Pega Lucas! Pega Lucas! A outra Lucas! A outra! Quase Lucas! 1, 2, 3 e... Aí Lucas! Pega Lucas! Pega Lucas! Olha amiguinhos! Tudo bem com vocês! Isso! Olha nós aqui de novo! E hoje nós trouxemos dois brinquedos super legais! O que é isso aqui? É um avião! Um avião! O que será que é isso aqui amiguinhos? Vamos ver! O meu é do Buzz Lightyear! Eu sei do desenho, mas eu não sei o nome! Olha que legal o meu! O meu é esse aqui! Ele é do Buzz Lightyear! Buzz Lightyear! É uma hélice! Eu não sei o nome do brinquedo, eu brincava muito com esse aqui quando era criança! Verdade! Amiguinhos, pergunta os papais seus aí! Seja bem errado! Vinha no pirulito, não era papai! Cadê o seu Lucas? Só que era mais simplesinho! Era verdade! O meu é do Mickey Mouse! Amiguinhos, você quer que eu escolha o E? Qual? Eu quero esse daqui! Você quer isso aqui agora? É o do Mickey! Vamos abrir primeiro! Eu vou abrir o meu primeiro para ver como é que ele é! A disputa dos brinquedos que voam! Vamos ver! Isso é legal! Quando eu brincava, quando eu era criança, amiguinhos, eles vinham no pirulito! Verdade! Eu gostava demais de brincar, amiguinhos! Só que era simplesinho! Oh! Filé todo, Lucas! Olha aqui! Olha aqui o meu! Vem ele aqui para fazer voar! Verdade! Vamos ver! Filé todo! Vem o Buzz Lightyear! Isso! É verdade! Acho que acertei o nome agora, Lucas! Abra o seu, Lucas! Vamos ver o seu agora! Ai, Mickey! Eu quero abrir o meu! Olha o Mickey Mouse voando! Mas ele é um super-herói! Ah! Ele está de super-herói! Vou ver aí, Lucas! É dura! A capa é dura! Oh! Já caiu! Caiu do Lucas! Eu sei montar! Vai, monta o seu! Vamos ver se ele vai voar, né, mamãe? Verdade! Antigamente o de pirulito voava! Deixa eu ver! Nossa! Voava altão, né? Vamos ver qual que vai voar mais longe! Ô, Lucas! Vamos ver o seu! Vê se ele vai voar! O meu está aqui! Ai, meu! Oh! Ah! Tem o Mickey Mouse de super-herói! Olha aqui, mamãe! Ah! Legal! É o super Mickey Mouse! Vamos ver se ele voar! Vamos ver! O importante mesmo é ele voar! Ô, Lucas! Olha o meu! O molequinho está saindo e começa a jogar! Olha aqui! Boilatiri! Não pode sair! Vamos deixar o boilatiri! Que boilatiri? Ah, não! É o boilatiri! Vai! Cabe? Cadê? Deixa eu ver! Ih, está soltando! É, amiguinho! Acho que solta o pirulito mesmo! Vamos tirar isso aqui, ó! Segura os dois! Vamos deixar o Mickey Mouse aqui, ó! Ah, Lucas! Eu vou ganhando você porque acho que eu tenho asa, ó! E você não vai ganhar! Ah, você vai ver! Ah, o Mickey Mouse! Eu sei imitar o Mickey Mouse! Você viu? Segura isso aqui! Deixa o papai imitar o Mickey Mouse! Segura! Ó! Vamos lá, então, assim, ó! Ah, Lucas! Você vai ver! Eu vou ganhar de você! Eu vou fazer o meu voar bem alto! Eu vou ganhar! Ah, você vai ver! Não! E qual que é o seu agora? O seu amarelo ou roxo com verde? Eu quero esse! Ah, o verde! Porque o verde é a cor que o Lucas mais gosta! É! Vamos deixar, então, aqui! O papai quer que a tia sua, a mamãe gosta de roxir e eu gosto de ver! Vamos lá, Lucas! Tem que ser fortão! Vai lá! Ih! É assim, ó! Olha lá, Lucas! Olha lá, Lucas, ó! Ih! Cadê? Ah! 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 Eu acho que vocês não estão sabendo, não! Ah! O meu pirotinho! Cadê? Ah! É assim, ó! Ah! Ah! É assim, ó! É assim, ó! É porque a mãozinha do Lucas é pequena, amiguinho! Mas vou fazer um esqueminha que vai dar, né, mãe? É! Ah, Lucas, ó! Vamos ver o seu, Lucas! Ah! Ah! Ah, Lucas, ó! Ah! Pega! Uh! Ah, amiguinho, super legal, né? Isso! Ah! Vem, 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 vem! Os amiguinhos pegam para os papais aí se vocês já brincaram com isso! Isso aqui é muito legal, né, mamãe? Verdade! Muito, muito legal mesmo! Os amiguinhos têm certeza que os papais e os amiguinhos já brincaram muito com isso! E aí? Ah! Não, não, eu nunca vi a minha, ele foi até aqui, perto do Lucas! Isso, Lucas! Só que o Lucas tem que treinar, amiguinhos! Uh! Nossa! que legal vou ver agora me que eu vou ver se eu consigo jogar por lucas e isso amiguinhos brincar com brincadeira super legal simples e baratinho não gastamos muito dinheiro é legal o lucro fica daí deixa eu ver se eu consigo jogar pra você será que eu consigo não vai manda o papai manda de novo vai lucro só fala nem se não amanhece aqui ó vai papai já joga para papai tá pra aqui tá pra aqui ó Não! E você quer jogar assim, mamãe? Não! Isso não é bumerangue, não! Não é bumerangue, não! Olha o meu bumerangue! Olha o meu bumerangue! Olha o meu bumerangue! Aí, mamãe! Aí lá, vai o meu, ó! É um, é dois, é três e... Ih! Você viu? Vai, Lucas! Não, meu! Ah! Esse aqui é o verdinho! Vou mandar de novo, ó! Tá batendo até no rosto! Aí, mamãe, ó! Um, dois, três e... Uh! Ó! Legal! Muito, muito legal! Ó! Ó o boi! Ó o boi! O boi falou que é legal, Lucas! Ó o boi! Ó o boi! O que você tá falando, boi? Bom... Vou mandar porque eu tenho que ir pra lá! Você quer que eu te levanto, você é, Lucas? Sim! Vem cá, então! Deixa eu levantar o Lucas, pro Lucas jogar o dedo lá em cima! Verdade! Ai, ai, deixa eu ver! Segura! Qual que você vai? O amarelo ou esse? Esse! Então, deixa eu ver! Joga o outro no chão! Ai! Pode ir com o mamãe, vai te segurar! Pode ir, deixa eu segurar aqui, ó! Vai, levanta! Vamos ver, mamãe! Falou que aqui é que consegue! Vai, vai! Falou! Ok, vai! Vem cá, tipo! Pera aí! Ai! Acha a coluna! Ai! Quer ir de novo? Aham! Ah, vai pisar! Cuidado! Vamos lá, deixa eu levantar! Não é pela altura, não! Vai lá! Pera aí! Ajeita primeiro direitinho! E o papai vai segurar, né mamãe? É! Vai lá, pode! Não vai cair não! Vai! Ajeita direitinho, vai! Ih! Cai! Ah! O papai não aguenta não! Tá pesado! Oh! Olha! Quase! É leve, olha lá! Só pra... É levinho, amiguinho, ó! Só que a mãozinha do Lucas é pequena! Porque ele é a minha irmã dos bonos! Vai, amiguinho! Ó! Vamos buscar o meu lá! Quem vai mais rápido buscar lá? Vamos lá! O que que vai ter que pegar? O vencedor, mamãe? Isso! Olha lá, Lucas! Não, aqui ó! Ah! Esse aqui, olha lá! Esse aqui, Lucas! Vamos ver! Tem que pegar o vencedor! Vamos ver então! Um, dois, três e... Engenudo, mamãe! Vamos ver! Esse aqui é alto então, mamãe! Ai, minha perinha doeu! Olha lá! O papai não ficou, velho! Vamos ver! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Cadê? Ah! O vento jogou ele pro outro lado! Olha a favela! Tá ventando muito! O vento! O vento tá ajudando o Lucas! Obrigado, senhor vento! O vento! O vento! Amiguinho, já tá até escurecendo! Nós já vamos... Ah! 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 Então tchau, rapaz, amiguinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau pra vocês. Tchau, galerinha.